Eles dizem que eu nasci para brilhar Pegue sua mão e coloque sobre a minha Cê sabe que eu gelei quando te vi passar Embora eu pra mais uma vez te ver dançar Eu te vejo, vejo, vejo toda vez E a meu Deus eu curto o seu estilo Cê me faz querer, querer, querer chorar Embora eu pra mais uma vez te ver dançar Então dance, dance, dance para mim Eu nunca vi alguém fazer algo assim Dizem, dance, dance, dance para mim Quando terminar vou te fazer recomeçar Digo, ah meu Deus, vejo você passar Pegue minha mão, quero ver o seu olhar Como um macaco a vida toda a dançar Embora pra mais uma vez pra eu dançar Eu te vejo, vejo, vejo toda vez Ah meu Deus, eu curto o seu estilo Você me faz querer, querer, querer chorar Bora pra mais uma vez te ver dançar Então dance, dance, dance para mim Eu nunca vi alguém fazer algo assim Dizem, dance, dance, dance para mim Quando terminar vou te fazer recomeçar Recomeçar Então dance, dance, dance para mim Então dance, dance, dance para mim Eu nunca vi alguém fazer algo assim Dizem, dance, dance, dance aqui Quando terminar vou te fazer recomeçar 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 Recomeçar